Então deixa assim, o amor é uma coisa mesmo complicada Não é culpa nossa, às vezes não dá certo mesmo Ninguém vai julgar e a gente sabe que às vezes a vontade grita mais do que a razão A gente sabe o quanto é fácil se perder nesse sentimento de paixão Mas não venha implorar depois, te deixo livre mas é pra sempre E não venha me pedir amor, não vai ter mais meu corpo quente E depois vai contar história, vai falar da gente tudo o que passou Vai contar história, vai lembrar chorando as nossas aventuras de amor E depois vai contar histórias, vai falar da gente tudo o que passou Vai contar história, vai lembrar chorando as nossas aventuras de amor Então deixa assim, o amor é uma coisa mesmo complicada Não é culpa nossa, às vezes não dá certo mesmo Ninguém vai julgar e a gente sabe que às vezes a vontade grita mais do que a razão A gente sabe o quanto é fácil se perder nesse sentimento de paixão Mas não venha implorar depois, te deixo livre mas é pra sempre E não venha me pedir amor, não vai ter mais meu corpo quente E depois vai contar história, vai falar da gente tudo o que passou Vai contar história, vai lembrar chorando as nossas aventuras de amor E depois vai contar história, vai falar da gente tudo o que passou Vai contar história, vai lembrar chorando as nossas aventuras de amor Tchau Tchau Amém